Como saber se a minha calopsita é macho ou fêmea? Gente, geralmente quando é filhote, tá? Até seis meses, não dá pra saber não, tá? Não tem jeito. Só através do exame mesmo aí. O que que acontece? Depois dos seis meses, da troca de muda, né? Aí, dá pra saber sim em algumas calopsitas, tá? Não são todas, geralmente na silvestre, na cara branca. Então, essas calopsitas cinzas, as fêmeas geralmente são mais claras, com a borda das asas branca, e a cauda com preto e amarelo. E o macho, nas calopsitas cinzas, gente, são mais escuros, o rosto é bem amarelo e a crista também é amarela. E a cauda do macho é toda preta, não tem lista, tá? Geralmente as fêmeas têm listra na horizontal, tá? Listra branca, amarela. O macho geralmente tem a cauda toda preta. A cauda das calopsitas também cinza, ó. Também você pode fazer o que, gente? Pegar uma lanterna de celular e botar bem pertinho da cauda, porque às vezes não dá pra ver as listras, tá? Que tem lá, ou uns pontinhos amarelos, pra você ver se tem lá. Quando você bota a luz lá, clareando, aí dá pra ver algumas manchas, algumas cores que não dá pra ver, assim, a olho nu, né? Sem estar bem clarinho lá, né? Porque aí fica escondida, tá? Aí às vezes você vai achar que é macho e é fêmea. Então clareia bem lá o rabinho da sua calopsita, pra olhar se não tem nenhuma manchinha escondida no rabinho, que geralmente os machos são lisos, são todos pretos, né? Não tem listra nenhuma, né? Mas isso não é, assim, 100% garantido, gente. 100% garantido, você vai ter que fazer o quê? A sexagem, que é o exame de DNA, que você faz pesquisando no laboratório pelo correio, tá? Aí você envia lá, eles te mandam o kit, você faz o exame em casa e manda pra eles, eles te mandam o resultado. Também alguns pet shop, veterinário, talvez faça esse exame pra vocês. Então é isso aí, gente. Tchau!